A para cima do Edson, pedalou, bom passe para o Léo, olha a chance do Santos! GOOOOOOOL! É de Léo, do Santos! Um passe magistral do Robinho para o Léo. Léo, cartão, camisa 3. Um para o Santos, zero para o Corinthians. Olha o Santos chegando, David, para o Robinho, pode fazer o segundo, ganha uma área, bateu e gol! GOOOOOOOL! Robinho, do Santos! Passe do David para o Robinho, ganhou a frente, arrumou, ajeitou o corpo para o pé esquerdo e soltou a perna esquerda, cruzado no canto esquerdo do Fábio Costa. Linda finta do Paulo César, ali para cima do Tevez, para a alegria da torcida, para o Robinho. Encostou para o Paulo César, tentou de novo para o Robinho, ganhou o lance, pode fazer o terceiro! GOOOOOOOL! Robinho, do Santos! É o terceiro do Santos na Vila Belmiro. Esperteza, malícia, agilidade do Robinho, que dominou e mandou uma bomba no alto do gol, Fábio Costa sem chance, saiu aí comemorando. Festa de Robinho, festa do Santos!